E aí pessoal do Aqui Vale, nessa quinta-feira a Farmacom de Vôlei anunciou seu mais novo patrocinador, além de algumas novidades para a temporada de 2023. A empresa farmacêutica CIMED, que patrocina o Cruzeiro, o futebol masculino e feminino do Palmeiras, retorna após 10 anos ao vôlei, esporte onde possuem muita história e diversas conquistas. O esporte tem tudo a ver com uma empresa de alta performance. Então as pessoas me perguntam, João, por que faz de 20 anos vocês patrocinam o esporte? O esporte nada mais é do que uma equipe de alto rendimento. E uma empresa hoje, para ela ter sucesso, ela tem que ter a pegada de um esporte. Esperamos e torcemos para que esse projeto esteja longe, mas a ideia é que a gente comece um ano. Assim como começou o da Farmacom inicialmente, a gente fez um ano, depois fez mais um ano e agora está fazendo mais dois anos. Em termos de valores, a gente não vai abrir aqui os valores, mas a gente garante para vocês que a gente vai ter um orçamento bem maior do que a gente teve tanto na primeira temporada, na segunda foi um pouco melhor e nessa terceira, com certeza, um orçamento que incrementa bem o orçamento, a ponto de a gente trazer mais jogadores e jogadores de nível seleção. A gente pode estar aí falando ao longo da nossa entrevista. E acho que a gente está no caminho certo para a gente construir um futuro aí brilhante, quem sabe de muitas vitórias, assim como a CIMED está pedindo para a gente. Mas acho que vai dar do certo, acho que a gente está no caminho muito bom. Então, vamos lá.